Estamos aqui no café da manhã do CONIP, mais uma vez o grupo se encontrou para compartilhar suas experiências e encontrar soluções que tragam mais modernização para a gestão pública no Brasil. Hoje um dos temas que foi discutido é a questão de como os governos podem tirar proveito das novas tecnologias, das novas metodologias, conseguir avançar de forma mais rápida para atender os anseios da população. A população está cada vez mais consciente e necessitando de respostas rápidas para os problemas que as cidades enfrentam e esse grupo tem como principal objetivo conseguir atingir esse resultado o mais rápido possível. Os principais desafios são, assim, eu separaria em alguns itens, por exemplo, a questão da legalidade, a gente jamais pode abrir mão da legalidade, tem que seguir todas as regras e as leis que estão aí. O desafio, então, nesse item especificamente é a gente conseguir fazer de forma rápida, sem se perder na burocracia, respeitando a questão legal. Mas eu ainda pontuaria que a gente tem um grande desafio que é fazer uso das tecnologias que estão disponíveis no mercado dentro da administração pública. A gente, muitas vezes, em TI, a gente tem uma condição tecnológica que fica um pouco para trás em relação ao que o mercado tem a oferecer. Nós temos o desafio de buscar trazer essa tecnologia de forma inteligente para o município poder tirar proveito e resolver os seus problemas. Eu enxergo que a criação de grupos de trabalho que sejam capazes de compartilhar suas experiências positivas e negativas, esses grupos podem fazer com que a gente consiga rapidamente atingir os objetivos que estão sendo colocados para vencer esses desafios. Não faz sentido nenhum hoje um município gastar uma quantia de dinheiro público para resolver um problema que já foi resolvido em outro município de alguma forma. Quer dizer, já foi gasto um dinheiro público uma vez, não precisa ser gasto novamente. Então a ideia é que a gente consiga formatar um grupo, criar uma base de compartilhamento para que a gente consiga avançar de forma mais rápida.